Vai de novo, vai, vai, fala. Eu nunca vi uma pessoa mais monossilábica do que você no WhatsApp. Você pergunta, você vai fazer não sei o que amanhã? Você responde, tá. E aí depois você não descer. E aí depois você não descer, tá? Esse tá aí é com você que se ilude. É, porque você é fina. Cara, mentira, você quer ficar de tititinho no WhatsApp? Eu, hein? Eu sou mulher de WhatsApp, não. Eu sou mulher de quê, então? Nem de ligação porque tu gosta. Como é que faz? Eu sou mulher de nada, eu gosto de ficar na minha. Não pode gravar. Nem ligar. Se você escreve, ela não te responde. Não fala, né? Manda um e-mail. Não gosto de tititinho, não, mas parceiro. Já sei, manda direct no Instagram. É, no Instagram ela responde rapidinho. É, direct eu respondo mais. Eu acho mais legal. Eu não tenho que fazer reunião via direct. É sério. É sério. Volta aqui, ó. Abençoada. Bota uma benção aqui pra gente. Bora. Canta um louvor. Que isso? Anda. Oi, amor. Vai, Loni. Canta um louvor. Bom dia. Gente, tô aqui fazendo meu skin care, né? Já lavei meu rosto no chuveiro. Na hora do banho. Agora eu tô passando um tônicozinho pra dar uma limpada. Cara, meu algodão acabou. Eu estou limpando meu rosto com gás. Preciso ir na farmácia urgente. Mas o meu problema é que eu vou na farmácia que eu preciso só de algodão. Mas eu saio de lá com várias bolsas, gente. Quem mais é assim? Eu sou a louca da farmácia. Tem umas pubs pra gravar hoje. Agora eu vou passar meu serum. Maravilhoso. Que eu fiquei apaixonada, gente. Sério. Muito bom. E eu amo esse meu momento aqui de skin care. Eu faço todos os dias de manhã e de noite. Vou passar minha pedrinha. Tá geladinha. Eu deixo ela na geladeira. Ela faz uma mini drenagem no meu rosto. Que acabei de acordar, né? Preciso gravar, senão eu vou ficar com o rosto todo inchado de sono. Agora eu vou dar uma hidratada. Passa um troço no rosto. Esperei que for secar um pouquinho o hidratante agora. Protetor solar, gente. Por favor. Usem. Mesmo se não for sair de casa, usem protetor solar. Esse aqui é sem cor, porque eu vou me maquiar. É, eu tô usando sem cor. Vocês estão percebendo que eu tô com cabelo diferente, né? Botei uma lace mais curtinha. Há muito tempo que eu não uso um cabelo curto. Ainda nem sei como vai ficar. Porque eu botei ontem e já aprendi. Aí hoje eu vou sentar ele pra fazer uma chapinha. Pra ver como ele vai ficar. E apareço aqui pra vocês. Skin care feito! Bora começar o dia. Até agora eu não consegui parar. Tô trabalhando até agora. Não tô reclamando não, tá? Deus. Vamos lá. Dá falta muito. Dá pra explicar mesmo o motivo do meu sumiço, tá? Agora eu vou me maquiar, porque eu tenho que fazer uma foto. E tem mais algumas coisinhas pra gravar. Gente, esse filtro fica toda hora assim, piscando na minha cara. Ele tá aqui, gente. Mais abusado que nunca. Meu Deus. Café da manhã raiz. Pãozinho com mortadela e mineirinho. Cadê que a vibe? Cadê que a vibe vai ficar toda hora assim, piscando na minha cara. E aí